O que é isso? Ação em comércio ativo que está sempre ligado às capitais para o necessário suprimento à população. A bela praça da Matriz de Colina é o ponto de encontro de seu povo e torna-se a parada necessária dos que estão a negócios ou a passeio. Prefeitura Municipal e seu alteroso prefeito ao lado dos auxiliares diretos. O vereador Mazzei Nogueira mostrou-nos esses aspectos da assistência hospitalar. Colina está à par da mais adiantada arquitetura e trabalha ainda mais para o embelezamento de suas ruas e praças, produzindo grandes quantidades de lentejolas para o seu calçamento. Fomos recebidos pelo Sr. Mário de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Para os veículos, um fornecimento rápido de utilidade. O grupo escolar José Venâncio Dias, nome do fundador de Colina, comporta 600 alunos. Os estabelecimentos bancários movimentam intensamente suas carteiras. Colina é servida pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, listando 428 quilômetros da capital. Pronta para atender às exigências da lavoura. O município encontra nessas organizações um fornecimento indispensável. Modernismo em suas construções. Os irmãos Camelosi integram também a vida comercial e industrial de Colina. O sucesso da época. O beneficiamento de arroz é atendido pela máquina São Sebastião. Novos aspectos do movimentado comércio de Colina, na sua enorme e ampla variedade, para poder servir melhor aos consumidores de toda a região. Outra parada para os veículos. Um dos estabelecimentos de grande projeção e que atua no ramo de fazendas e armarinhos, proporcionando a vinda dos últimos padrões diretamente das indústrias. Colina é o centro de onde emanam, de sua praça da estação, ônibus para os mais variados pontos, mantendo intercâmbio com as cidades vizinhas e possuindo a empresa, seu próprio posto de reabastecimento. O fator mais importante de Colina é que o seu povo é que a mantém. A firma Milani Net e Companhia Limitada constrói a sede para a sua oficina mecânica. O próprio povo ergueu edifícios para a cidade. O ginásio Lamoni de Andrade instrui 255 alunos, através de 10 professores, sob a direção do senhor Adhemar Carlos Bertó, unindo a cultura intelectual à física. Trabalhando ao lado do seu povo, a Câmara não poupa sacrifícios e produz ao lado do prefeito municipal. Colina é um dos grandes centros produtores de arroz, que, dado o esmero de seu beneficiamento, é entregue com alta qualidade. Lúcio rosto e dotada a mais adiantada técnica cinematográfica. Atualidades Brasília acompanhou o senhor Aurélio Paro à sua fazenda. A fazenda Samborim está na luta pela produção do nosso principal produto, procurando fornecer cartacidos, a fim de que o ouro verde sirve o seu precivio. O eucalipto é necessário para a recuperação das terras. A fazenda Samborim é servida por límpida água e a sua criação é pura de origem. Brinquedo é o chefe do plantel, onde se destacam porcenha, balança e garota. O gado todo registrado e qualidade ímpar tem dado enorme colaboração econômica ao município. Doca é a apreciada vaca montada por Marcos. Vídeo do senhor Aurélio Paro que acediu nos mostra a sede da fazenda Samborim. A fazenda Três Pontes também é de propriedade do senhor Aurélio Paro e grande produtora de leite que serve a região e cidades próximas. Futuro garantido com este lote. Monte Belo é o bairro mais produtor de colina. Possui vida quase inteiramente independente, atendendo a instrução de sua juventude, como este grupo escolar cuja criação se deveu ao vereador João Paro e que conta com 160 alunos sob a direção do professor Nivaldo de Paula Sousa. Estabelecimento moderar serve a toda a região, a Casa Faro. O cafezal de Monte Belo produz 400 arrobas por mil pés e os senhores João e Pedro Faro demonstram a reportagem que as lavouras da Zona Bélia, quando bem adubadas, produzem. E muito. Das amplas planícias de Monte Belo, pode-se vir da argolina, que está a pequena distância, ligadas por enormes facilidades de comunicação. O café de Monte Belo é uma preciosa contribuição do bairro à economia de colina. Documentamos a terra religiosa do povo de Monte Belo nesta profissão em louvor à Nossa Senhora de Fátima no encerramento da campanha das vocações acerdotais. O prédito religioso chega à igreja, onde é celebrada a missa e é acompanhada com toda a devoção pelos fiéis. Vozando um grupo da congregação mariana de Monte Belo. Fomos recebidos pelo casal Antônio Faro e Eugênia Faro e depois pelo senhor Ernesto Faro, todos da tradicional família que fundou Monte Belo. Outra grande reserva econômica de colina é, sem dúvida, a fazenda São Cristóvão, onde se encontra o melhor plantel de gado vir da região. Seu proprietário é o senhor Ernesto Junqueira, que aparece ao lado de sua excelentíssima esposa. A atualidade de Brasília recebeu uma demonstração de que, efetivamente, o gado da fazenda São Cristóvão assume posição invejável, tendo como representante, príncipe segundo prêmio na exposição feira e o melhor garrote da região e ainda extrato, filho de campeões nacionais. Guarani é o terceiro set do plantel e também puro de unímen das melhores procedências do país. Magnífico lote de bezerro e vacas puras estão sob controle da sociedade rural brasileira. Destaques ainda para Suzana e também cansada, indiana, carmelita, completa, gravatinha, cachaça, resultantes todas de frutamentos com animais importados. 100% registrado é o plantel de gados vir da fazenda São Cristóvão, o senhor Ernesto Junqueira Pranque. Passagens boas ajudam a manter sempre sabinho o gado. A criação de alta linhagem tem que destacado nas exposições e seu proprietário tem concorrido com sucesso mesmo na capital. Esta, a fazenda São Cristóvão em Colina, dotada de requisitos de conforto como energia elétrica própria, telefone, água em quantidade, situando-se entre as melhores do país. O local de encontro obrigatório dos colinenses é o moderno Bar do Orlando. O Grêmio Cultural de Colina é a agregação que reúne a sociedade local em agradáveis reuniões. Ao som da orquestra de Rui Rei, elegante baile foi realizado e Atualidades Brasília foi recepcionada pela diretoria, recebendo a atenção do presidente do clube, doutor Manuel Javier de Camargo. Assim mostramos ao Brasil o progressista município de Colina. do Candelar do Adora o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto